Fala com a gente, cara, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje a gente veio trazer um ESC Coreia Parte 2 pra vocês! Cara, a gente mandou de novo no inbox lá no Instagram, perguntas pro ESC, vocês adoram coisas de Coreia, vocês querem saber sobre viagem, preço, algumas outras coisas também das nossas experiências pessoais. Esses vídeos geralmente que a gente é mais honesto sobre a Coreia com vocês, rendem bem, assim, uma troca legal com vocês. E bora pras perguntas aí que vocês fizeram. Como faz pra ir em uma premiação lá? Bom, pra quem não sabe, a gente foi numa premiação lá, a gente foi no Gaon Chart. Se vocês quiserem ver, tem vlog, a gente já lançou aqui no canal. Sim, lançou uma brada. E pra gente ir, a gente ficou procurando quais premiações na época ia ter pra gente poder ir. Porque depende, a gente foi no inverno e geralmente tem menos premiações. As premiações, na verdade, grandonas, essas que são televisionadas, são todas no inverno. Só que quem vai na primavera, dá show, porque você tem college summer, essas coisas assim, de verão, de sacudades, esses eventos. Coisa que até é de graça. Que até é de graça. Geralmente você consegue achar tudo no Google, entendeu? Você digita lá, tipo assim, eventos na Coreia de K-pop, shows de K-pop. E a gente tinha um site, que era referencial, que mostrava todas as premiações. E geralmente eles disponibilizam uma parte desses ingressos só pra compradores estrangeiros. Exato. E a gente participou dessa parte de ingressos. A gente pegou a parte de ingressos pra estrangeiros. E aí quando a gente chegou lá, a gente não ficou com o ingresso na hora. A gente ficou só com, tipo, um voucher. E aí chegando na hora, a gente retirava os ingressos. Exatamente. Então basicamente é isso. Eu acho que na internet... Não é difícil. Não é difícil. Você tem que manjar um pouco de inglês, porque geralmente todos os sites são em inglês. Mas assim, não é difícil. Você acha com bastante facilidade até. Como foi o lugar que ficaram? Era confortável e acessível pra visita e etc? A gente pegou o Airbnb, a gente ficou em Rondê, que é o bairro mais badaladinho lá, pras juventudes. E eu gostei muito que a gente ficou, tipo, em Rondê. Mas não no coração. Não no coração, que tem festa, 24 horas, que, tipo, tem muito barulho. A gente ficou numa parte mais afastada, tipo, perto de tudo, mas que era mais calmo. Tipo, a gente não ouvia nada, nenhum barulho. É, Seul, ela é feita de distritos, os grupos. Então a gente ficou em Mapogu, que é o distrito que contém Rondê, que é como se fosse um bairrozinho. Então Mapogu é gigante. A gente ficou na área que é mais próxima, ali, da Hongique. A gente tava ali. Mapogu é grandão. Então a gente ficava, tipo, assim, era 10 minutos a pé do coração de Seul, onde tem as baladas, as coisas loucas. Tipo, aquela coisa meio Nova York de Seul, só que a gente ficava num centro um pouco mais afastado. Então foi perfeito. Ao mesmo tempo, era muito tranquilo. E assim, né, gente? É aquela coisa. Uma coisa que a gente ficou muito impressionada é que, tipo, não tem interfone nos lugares. A porta é aberta, escancarada a porta. Segurança, né, amores? Segurança, né, amores? Exatamente. A porta, pra você entrar no prédio, ela é aberta, ela é escancarada. A gente entra e só coloca a nossa senha na porta e... Então, sim, era bem legal. A gente ficou no apartamento, onde tinha o quarto pra nós quatro, e banheiro, e cozinha. Era um apartamento, assim... Era pequeno. Bem pequeno, porque Seul é muito pequeno, gente. Pra você ter uma casa, igual essas casas de mansão, de dorama, você tem que ser milionário. Todo mundo mora em pequenos cubículos e metros quadrados de nada, assim. Sim. A gente foi pra ficar 40 dias, então por isso a gente conseguiu achar um Airbnb. Se você for pra ficar mais, eu acho que talvez você vai ter que mudar de Airbnb, porque eu acho difícil você conseguir bucar uma coisa por mais de dois meses. A gente tinha muito problema, porque a gente demorou pra achar pra 40 dias, porque às vezes tinha, tipo, um final de semana ali que... Que tava bucado e você não conseguia. Pois é, foi um olê, foi difícil, mas a gente conseguiu, então assim... Mas tem os goshiwons, tem faculdade, se você vai ficar num programa mais extenso, tem os dormitórios e tal, eu acho que tem host family, tem algumas coisas que você pode procurar na internet. A gente optou por isso porque era um período mais curto de tempo. Se a gente fosse pra ficar mais seis meses, talvez a gente optaria por ficar em diferentes Airbnb's, alguma coisa, porque a gente também queria um pouco de privacidade, por sermos quatro. A gente não queria dividir quatro com ninguém, hostal fica muito caro, pra vários dias assim. É mais negócio fechar um apartamento com seus amigos mesmo. Exato. Planejamento financeiro pra viajar pra Coreia, tanto moradia quanto passagem sem passar fome. Primeiro, eu acho que você deveria, se você não é uma pessoa mega rica, que pode pegar o cartão do papai, 30 mil aí, eu vou viajar. Seis meses no mínimo. Tente conseguir pelo menos o dinheiro pra aqueles gastos fixos, que é passagem, que é fixo. Gente, você pode ter um benfeitor lá pra te dar comida todo dia. Mas é isso. Passagem e moradia. É. Então, assim, se planeja seis meses pra você fechar a passagem, que sempre fica em torno aí de quatro a seis mil, lógico que tem vezes que acontece... Tem passagem até de sete mil. Passagem até de sete, oito mil. Depende se você for olhar muito perto. A gente pegou uma de cinco mil. Ela era mais ou menos cinco mil. Sim. Pela Ethiopian Airlines é muito boa, inclusive. Não estamos sendo pagas pra isso. Não, não estamos... Não é público, tá, gente? Assim, e parem de preconceito, porque viajando a Ethiopian Airlines, a gente gostou muito do aeroporto da Etiópia. Foi super legal. Sim, os funcionários são sempre super muito... Nossa, eram moças mais maravilhosas. Elas eram perfeitas. Gente, toda mulher da Etiópia devia ser miss. Elas eram lindas. Será que tem miss da Etiópia? Nunca teve uma miss da Etiópia que ganhou miss do universo. É. Shame on you. Shame on you. Todas lindas. Elas eram muito lindas. Elas eram fofas. Elas eram super solistas. A gente viajou super bem. E assim, a gente pegou uma passagem relativamente barata. Tem mais caras. Tem mais caras, mas fica nessa média de preço. Então, eu acho que se você planejar, você consegue dividir esse parcelamento ali, ok? E gastar, se você for ficar lá. Igual a gente. 45 dias, 50 dias. E depende também pra quem você tá indo, né? A gente foi também muito de turista. Sim. Então, a gente comprava muita coisa que alguém que vai lá, tipo, pra ficar mais tempo, geralmente não gasta tanto. É, se você vai ficar um ano, você não vai gastar esse tanto de dinheiro, porque senão você vai ficar pobre. Você vai ficar pobre. Você vai ter que vender seu corpo. Exatamente. E quando eu digo corpo, eu digo órgãos. É tipo isso. Vende seu rio pra pagar sua comida. Então, é que é uma coisa meio assim. Agora, comida na Coreia mesmo, assim, velho, se você não for uma pessoa que quer degustar essas coisas super gastronômicas, chicas, você quer... Cara, é muito barato. Você consegue comer bem, tipo, pagando pouco. Porque lá, a questão de lá é que sempre vem muita comida. Muita. Então, você consegue dividir com a pessoa que tá com você muito facilmente. É, e tipo assim, você vai nesse também, nesse lugar. Se você é chato pra comer, se você quer comer McDonald's, cara, é 4 dólares. É, tipo, uma coisa... É até um pouquinho mais barato que as promoções daqui. Comida de rua tem esse topo aqui a 1 dólar, 2 dólares. A gente tá fazendo um arredondamento, porque ela é UOM, né? Mas é parecido, a moeda. A gente foi em um restaurante churrascari que tinha umas carnes mais caras, mas a gente, no básico ali, dá pra você se alimentar... Gente, tem corn dog no metrô, aquelas... Sim! 1 dólar, 1 dólar. 1 dólar e 50, tipo assim, é muito tranquilo. É muito de boa, é muito tranquilo mesmo. Agora, se você está esperando viver uma dieta balanceada e não ganhar nenhum peso... Aí é outra coisa, né? É, porque comida fitness em todo lugar eu acho que é caro. Comida fitness é caro, gente. É caro em qualquer lugar. E hospedagem, gente, a gente pegou um Airbnb e nós éramos 4 pessoas. Então, o valor total do Airbnb a gente dividiu por 4. Cada um pagou, tipo, quase 2 mil reais ali. É, por ali. Sim. Mas pro apartamento que tinha 3 quartos, um banheiro, cozinha, tipo assim... Que era só nosso. Só gente. Prédio bem localizado no bairro, tipo assim, cara do gol. A gente achava coisa muito mais barata que isso. Mas como nós éramos 4 pessoas e a gente tinha, tipo assim, as exigências necessárias... Não compensava, porque só o dinheiro que a gente ia gastar... Ainda mais... Imagina se a gente tivesse pegado no lugar mais caro e eu quebrei minha perna lá. Tipo, teria sido uma merda, entendeu? Teria sido horrível. Tipo assim, então... Depende de quantas pessoas estão com você e de quantos... O que vocês querem ter na casa. É muito difícil fazer esses vídeos de valores, exato. Tipo, o valor é esse, porque, tipo... Tudo depende da sua circunstância, da sua situação, de quanto tempo você vai ficar. O que você tem que pensar é o seguinte... A passagem é meio que valor fixo pra todo mundo, essa faixa que a gente falou pra vocês. E a comida é meio que essa faixa. Agora, moradistas... Pensa que é em torno disso aí. Pensa, tipo, o que você quer ter na casa. A gente tinha nossas prioridades. A gente falou, tem que ter coisa pra lavar roupa. Porque a gente vai ficar um mês e a gente precisa lavar roupa. Então, tipo assim, tem que ter um banheiro que seja bom, tipo assim. Porque o banheiro na Coreia, né? A gente é aquela coisa, não tem box. A gente conseguiu pegar um que tinha pelo menos uma paredinha. Pelo menos uma paredinha de box. E já ficava alagado. Imagina sem isso. Eu não sei como é. O povo deve nadar, né? Deve nadar. É uma banheira, né? Um quarto de banheira. Fecha a porta e faz um banheirinho. Não. Você vai viajando, mas saiba que não é um valor exorbitante impossível de você ir se você se programar, não. É possível. Vocês planejaram quanto tempo antes da viagem? Manda beijo. Beijo, também amamos você. Então, a gente falou, a gente se planejou uns sete meses antes. Sim. A gente já tinha ideia antes, mas aí quando a gente fechou a passagem... Foi maio. Foi maio. A gente foi em dezembro. Foi isso aí mesmo. É verdade que o cabelo cai muito quando se lava com a água de lá? Não, não, gente. Pelo contrário, eu achava meu cabelo perfeito lá. Não, é, eu não achei ruim, não. Também não. É que o povo fala que, tipo, a água lá é bastante, tipo, é muito suja e tal. Então, não beba água da pia, tá? É, não. Mas... Tap water, não. É, eu não senti muita diferença no cabelo, não. Até porque a gente foi no frio, eu acho que o cabelo fica menos desgastado no frio, né? Então... A organização dos shows é boa? Eu já vi canais falando que passaram sufoco para ele em shows. Como foi? A organização é uma bosta. É horrível. É horrível. É um lixo humano, assim. É, a gente perguntou se tinha acessibilidade para pessoas que estavam com dificuldade de locomoção. Então, a pessoa falou que não tinha quando tinha. Quando tinha, ninguém sabe de nada. Todo mundo é mal informado. A gente é foreigner, a gente é esse do jeito. Eles têm uma sessão só de foreigners que eu acho que são pessoas que não... Que estão ali só para fazer aquele part-time job que nem estão inteirados direito. Nem deve estar sabendo de onde tem essa coisa. Tem no máximo, você fala, o guichê, ele é onde você tira. Sabe? Deram informação, o racionalizador, tiraram um guichê, depois era em outro. Ele é em outro? Não, sim. É desorganizado, sim. Não, é desorganizado. Só que é uma coisa, gente. É um desorganizado que a gente já conhece o Brasil, que é desorganizado também. Mas nada que também vá tirar dessa experiência, que você vai passar aquele sufoco ali nas duas primeiras horas para trocar os treinos, para chegar. Mas vai ter tudo certo no lugar. Mas é por aí, não vai ter tanta fila, todo mundo entra ali rapidinho. Você vai ficar sentado no seu lugarzinho esperando o show começar. O show do começar, e depois você vai ver seus faves e tal, vai compensar. Vai compensar, compensa. Compensa passar o sufoco ali. Exatamente, mas é ruim. É. Já vai sabendo que é ruim. Já vai sabendo que você vai ter os perrengues. Coreanos têm preconceito com cabelo cacheado? Eu não tenho lugar de fala. Gente, eu não senti, não. Bem, não. Inclusive, num lugar até as pessoas ficavam passando a mão, tipo assim, nossa, que cabelo bonito. E ficavam falando assim, ficavam tipo... Eu acho que eles acham diferente, porque lá não tem pessoa que cabelo cacheado. Eles achavam muito diferente. Eu falava, meu Deus. Sim, a cor e tal. Então, tipo assim, eu acho que eles acham mais é diferente, mas eles ficam impressionados. Eles acham bonito, pelo menos, as pessoas que eu conheci. Não achei preconceito, isso tem preconceito, não. Também não. Se vocês fizeram amizades na Coreia, manda beijo suas lindas. Gente, amizade é um tema muito forte para você passar 40 dias num lugar. Mas, assim, a gente escutava muita história de terror que é impossível fazer amizades. Que eles são muito fechados. Não adianta você tentar falar com eles. Eles não vão ser recíprocos. A gente encontrou o total oposto disso, na verdade. Total oposto. Tipo, a gente fez pessoas lá, amigos, amigos, assim, né, durante 40 dias, que foram pessoas que, sabe, acrescentaram para a nossa viagem. Eram super solistas, acrescentaram para a nossa viagem, faziam tudo com a gente. Sempre ligavam para a gente, pegavam o nosso cacau e chamavam a gente para sair. Se a gente via elas nos mesmos lugares que a gente frequentava, elas sempre queriam ficar do nosso lado. Iam em restaurantes com a gente. Iam em restaurantes com a gente. Falavam, tipo, davam dicas de lugar para a gente ir. Falavam, eram super solistas, querem ir, tipo assim, gente, seria de Min Sun Jin, meu amigo coreano. Sim. Ele foi a pessoa que comprou os nossos primeiros wons, ele levou, a gente me andou pela primeira vez, ele comprou minha bota autopédica. Então, não, não é assim. Não é assim, gente. Qual idol vocês viram mais propagandas lá? Top 2. Gung-gyul. Gung-gyul e Irene. Sim, com certeza. Gung-gyul, pro católico de Goblin e Irene. Gente, o Gung-gyul, ele aparece em todo lugar. Todo lugar. Todo lugar. E a Irene, sem comentários. Eu não vou contar uma água sem ver a cada uma. Não, a Irene é sem comentários. Ela é sinistra, mas assim, pessoas que eu também vi bastante. Suzy. Crystal. A Naum do Ipink. Pessoas que a gente via, tipo, com bastante visuals de grupos, né, gente? É, sim. Mas, assim, a gente via muita coisa com as minhas do Blackpink, a gente via coisas com as minhas do Twice, a gente via coisas com as minhas do Mamu, Eyes One. BTS, todo lugar. BTS, todo lugar. Nossa. BTS, todo lugar. Mas, assim, pessoas individuais, a Irene, Gung-gyul, tô assim. Nossa, hein. Mas, sem dúvidas. Você não entrave em nenhum lugar, você não dá três passos sem ver a cara deles. Não, é realmente não dá, é bizarro. Qual foi a adaptação de vocês em relação à comida? Cara, a gente já viaja muito pra São Paulo, nós vamos muito pra São Paulo, lá tem vários restaurantes coreanos e nós, particularmente, amamos comida oriental no geral. Chinesa, japonesa, tailandesa, coreana. Então, pra nós não era um problema nenhum. Sim, não teve nenhum problema. A questão é que, às vezes, vinha mais pimenta do que a gente tava aqui acostumado. Mas, uma coisa também que falavam muito, era que, tipo, quando as pessoas, amigos nossos iam em restaurantes coreanos brasileiros com a gente, falavam assim, ai, isso é muito diferente da Coreia. Não achei tão diferente, sim. Não achei tão diferente, assim. É apimentado. É, apimentado. Mas, eu esperava uma coisa, assim, tirando aquele dia que a gente comeu aquele frango Aquele frango, a gente até perguntou pra ele, assim, come esse frango e fala, tipo, assim, nota de pimenta, de 0 a 10, o quão apimentado tá? Aí ele, ah, um 7. Pra nós, era mil. E um de nós quatro conseguiu dar a segunda mordida. Acabou o nosso rolê ali, a gente comeu, a hora pra recuperar as paletas da língua e depois a gente foi embora, falando, a gente não quer mais andar com você, São Dinho, você é doente. Mas, também, era um prato que não é usual, você tem que pedir, já é o hot, hot, super do P-Wings, entendeu? Exatamente. Agora, na comida normal lá, a gente achou, tipo, normal o nível de pimenta. Normal, assim, é o apimentado coreano, gente, é o apimentado coreano. Se você tá acostumado a sua comida coreana aqui do Brasil, não é tão diferente, não. Qual a sensação quando vocês chegaram lá, gente? Cara, é muito legal, mas eu tava tão cansada que eu digo, chegar lá mesmo, tipo, se a gente chegou no aeroporto, viu os meninos do Blackpink? É, eu acho que, tipo, mas... É, foi tipo isso. E depois, tipo... É porque o mais surreal foi, tipo, assim, a gente descer na Coreia, o avião descendo. Sim! Isso foi surreal, gente. Eu não sei como é, acho que foi você e com o André, deve ter sido a mesma coisa que eu e com a Mari, que a gente olhava pra janela, a gente ficava assim, tipo... Você tá na Coreia. Exatamente. A gente tá na Coreia. Mas depois é tanta alfândega, tanta coisa que... É. Você vai pensar que você tá na Coreia mesmo, né? Depois que você chega em casa, toma um banho, sai... Na hora que a gente chegou em casa, tomou banho, sai... Na hora que a gente deu o primeiro passo pra fora de casa, já pronto, pra sair... Porque a gente tava ali na Hongik, que a gente viu pros estudantes... A gente... Porque a gente morava do lado da universidade. Aí a gente ficou, tipo, mano, a gente tá na Coreia. Aí que a gente começou a curtir mesmo, porque a gente pensou, tipo... A gente até pensou, não, a gente já só comeu alguma coisa, dormi, né, e tal. A gente chegou sete horas da manhã em casa. Tipo, lendo engano, porque aí a Coreia não dorme, mano. A gente ficou tão animado, tão, tipo... Meu Deus, a gente tá realizando nosso sonho, nós quatro juntos. Aí já foi pro Bar das Flores. Foi pro Bar das Flores. Aí já foi pro Bar das Flores, depois a gente foi pro Zembar e acabou. Acabou. Ficamos e voltamos na casa. E nunca mais a gente não foi no Bar das Flores ou no Zembar. Basicamente. Vocês sentiram muitas diferenças climáticas? Demais. Tava muito frio, gente. Tava muito frio, gente. Você vai acostumando ao longo do tempo. Depois, tipo, nos últimos dias a gente já tava, tipo, saindo sem segunda pele e tal. Já tava mais tranquilo. Só que, Jesus do céu. E o povo falou que esse foi um dos verão... E o povo falou muito com a gente que esse foi um dos invernos menos rigorosos que a Coreia já viu. Eu nunca mais quero voltar lá se for inverno assim. Tô sim. Não, não dá não. Gente, não dá. É muito frio. É muito frio. É muito frio. É bizarramente frio. Dói a mão, dói a cara. Dói a cara. Dói a cara. Dói a cara. Na Coreia, alguns itens de K-pop são muito caros. É normal. É caro. É caro. É caro. É caro. Tipo, lightstick. Principalmente quando é lightstick novo, é bem caro. Muito caro. Bem caro. CD é caro, tudo é muito caro. Mas, assim, é caro aqui, é caro lá. É K-pop, gente. É K-pop, é caro. É um merchan também tão bem trabalhado que você entende... Mas você entende por que é caro. Porque não é uma coisa muito usual. É uma coisa que você vê que tem muito detalhe. É aquela coisa. Vocês sabem como é que são os álbuns de K-pop e os lightsticks, né, gente? Faz sentido ser tão caro. Nas premiações, os idols interagem bastante com o público. Eles ficam relativamente longe da gente, né? Mas eles interagem bastante. Toda vez que eles entram, eles dão um oi. Direto. Às vezes eles estão sentados assim, eles viram assim e fazem um... Eles são até muito mais queridos do que em premiações que a gente vê no ocidente, assim. Eles são bem queridos. Direto eles tiram o celular e começam a filmar, assim. Dá sempre oi. Não tem nenhuma... Porque não é aquela coisa que, tipo, eles entram e interagem, depois interagem, mas todo momento que eles lembram, eles estão pensando em interagir com a gente. É bem legal. Tipo assim, levantou pra fazer a pausinha do xixi, eles levantam e fazem um... É, eles são bem queridos. São bem queridinhos. É verdade que no Café das Empresas você encontra vários idols? A gente falou que é verdade, né? Mas a gente não encontrou nenhum. A gente não encontrou, não. Mas é possível. Inclusive, num dia que a gente foi no Café da SM lá, a gente viu que tinha, tipo assim, o Kirihan do Super Junior e os meninos do TVXQ estavam no andar de cima esperando. Então tinha umas fãs com cartazes esperando eles na porta. Tipo, tem muita coisa, tem muita coisa passando, tipo, entrando no elevador e subindo de favela. Cara, a gente foi no Café da JYP também. E a gente foi porque o povo falou, ó, Café da JYP é o que mais idol porque o café é bem no complexo onde todos os idols ficam. Sim, então sempre tem gente do Twice, Got7, Stray Kids, vai lá que você vai ver com certeza. A gente foi tombada. Fomos tombada, só que no outro dia uma inscrita nossa que estava na Coreia sentou na mesma mesa que a gente. Na mesma mesa. E viu o Hyundin e o I.M. E a Dahyun e a Chewie. Então assim, gente, o sol é para todos. A gente é aqueles, nós não somos aquelas youtubers que vão morar na Coreia e vai ter sorte com essas coisas, igual no Dory tem. É aquela coisa, né, gente? Os humilhados serão humilhados. É, é aquela coisa. Mais uma injustiça no mundo, os humilhados foram humilhados. Mas é possível. Naquela coisa, tipo, nossa, com certeza eu vou sair, eu vou ver. Mas é, tipo, você encontra, mas a gente teve azar aí. A gente não conseguiu, não. A gente foi tombada. Vocês viram algum brasileiro? Bastante. Nossa, muito. Muito. Lá tem muito brasileiro. Muito brasileiro. A gente tinha que a gente saia de mulão de brasileiro, ficava todos coreano assim. Tinha, às vezes, até que a gente começava a falar português e a pessoa, Vocês são do Brasil? Meu Deus, eu tenho um filme brasileiro, me dá um abraço. Tipo assim, mas tem bastante. Brasil chegou lá, onda brasileira. Gente, brasileira é igual uma sara. Eu acho que eu nunca fui em nenhum país no mundo e não encontrei brasileira assim, de cara. De cara. Brasileiro tem nenhum lugar, gente. Nenhum. A gente é uma praga que espalha para o mundo entender. Realmente, nós somos muitos. Estou planejando uma viagem para a Coreia. Poderia me indicar lugares para eu visitar lá? Cara, óbvio que você tem que começar pelas coisas importantes. Você tem que ir para a Rondê, você tem que ir para a Miondon, não o Sun Tauri. Não o Sun Tauri é essencial. Você tem que ir. O complexo da Lotte World também. Tudo que for pelos parques, a Lotte Tower. Você tem que ir, obviamente, para a Gangnam. Você tem que ir conhecer. Você tem que ir para a Gangnam. Tipo, conhecer. Só andar na rua mesmo, sabe? Tipo assim, só andar na rua. E para mim, assim, imprescindível. Rio Han. Rio Han. Gente, vá. Sério. De dia, de noite, não importa. Tem um. Vá. A gente foi para o Guandia Market, a gente está preparando... Vlog para vocês. Vlog para vocês lá, comendo comida esquisita e tal. Tem muitas coisas legais, mas tem certos distritos, certos bairros que você tem que ir. Tipo, não tem como não ir. Eu acho que a gente listou os mais importantes. Vamos palácios, nos templos também são perfeitos. Por favor, eu não podia ir porque eu estava lesionada, mas eu irei com certeza sem voltar para os procurados. Qual é a melhor coisa a se fazer em cada bairro? Por exemplo, eu ouvi dizer que Miondon é bom para fazer compras. Corretíssimo. Miondon é onde você acha merchan de K-pop e cosméticos. Cosméticos, gente. Vai para Miondon comprar cosméticos que acabou, não tem o que ser feito. Mas em Rondê tem muito cosméticos, muita roupa boa também. Tem a rua principal de Rondê ali, que é se você é cheia de lojas. Tem todas as lojas importantes, entendeu? E todos os bairros que são distritos com muito turista, tem muita loja boa para você comprar. É Gangnam, só se você for se você tiver dinheiro, né? Gente, Gangnam você vai lá para comprar a Chanel, Yves Saint Laurent. Se eu andar na rua, você vê as marcas todas assim, nos vídeos, você fica assim. Bem na K-Star Road. Bem na K-Star Road. Tudo de coisa, você vai para tirar foto e falar assim, nunca poderei comprar aqui. A gente já estava nos shoppings lá em Gana. Olha essa bolsa aqui, 10 mil dólares. É minha vida, é uma da minha vida aqui. Eu não vou comprar nunca uma coisa dessa. Mas é bom de ver. É bom de ver. Você se sente assim, pelo menos um pouquinho ali, né? Rica ali, essa coisa, né? Mas eu acho que Miondon é muito bom para compra, gente. E para você comprar roupa boa e barata, coisa que ninguém... Eu nunca, pelo menos nunca tinha visto ninguém falar. Metrô. 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 Gente, daquela... Tem loja de metrô. Loja de metrô. Você compra roupa bonita, barata, de frio, de calor. Metrô. 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 Metrô é o hidden gem da Coreia. É aquela coisa escondida, aquela coisa que ele fala. Às vezes a gente ia para um lugar, a gente ficava horas no metrô para sair do metrô para comprar. Gente, o metrô é bom para comprar mala. O metrô é bom para comprar blusa de frio. O metrô é bom para comprar acessórios. É no metrô que tem os melhores marchões de K-pop. A melhor loja de K-pop que nós somos na Coreia é no metrô. Então, metrô é o lugar. Metrô, gente. Estação de metrô de Miondon e de todos os lugares que você vai sempre vai ter coisa... Tipo assim, e comida boa. Gente, metrô é tudo. Tinha vezes que a gente ficava às vezes 4 horas no metrô para comprar. O rolê é hoje, a gente ia para onde? Metrô. Metrô. O que não pode faltar na mala? Depende da... Porque lá é a Coreia, né, gente? Então, é um lugar muito climaticamente infundido de acordo com a estação. É aquela coisa, gente. É muito quente no verão e é muito frio no inverno. Então, se você for no inverno, é aquela coisa. Não pode faltar casaco, segunda pele. Mais, segunda pele, essas coisas que são mais difíceis de comprar. Mas casaco em si você vai achar muita coisa boa lá. Até casaco. Gente, a gente achou que a gente não ia achar, tipo... Roupa nenhuma. Roupa nenhuma. Porque eles são muito magros, não sei o que. Não é assim. A gente achou. Não é assim. Bastante coisa, né? Acredito que no verão também deve ter muita brusinha, muita coisinha legal. Agora, se você é uma pessoa mais pesadinha embaixo... É. Calça... Leve suas calças, leve suas saias, outra coisa. Calça é rafo. Passou de 36 no pé, leve seus sapatos. Você não vai achar sapato. Não vai. Eu e o André, a gente não achou sapato na Coreia nem um dia. Nem um dia. Porque ele é homem, ele tem pezão e eu sou uma mulher alta, eu tenho pezão. E gente, sério, leve os seus sapatos se você tem, tipo, o pé maior que 36. Sendo homem ou mulher. Maquiagem, não precisa se preocupar com isso. Você vai comprar lá, preto, banana, várias coisas pra você ficar a vida inteira. Rô, igual eu falei, blusinha, coisa de cima. Você tem a pele mais morena? Não... É tipo assim, leve suas coisas de pele, porque você não vai achar lá. Porque lá todo mundo é branco. Falei como uma pessoa branca, tá, gente? Falei como uma pessoa caucasiana. Então, assim, isso é um lugar de falar. É no caso que eu não achava nada lá pra pele. Mas eu comprei sombra, eu comprei batom, lip tint. Eu gosto que a gente, nós somos pessoas bem fisicamente diferentes, então dá pra ver que às vezes vocês são bem diferentes. Nossos corpos são diferentes, nossos fatores estão... Mas, assim, eu não sei... Leva sua base, mas sombra fica tranquila que tu consegue. Exatamente. Mas eu acho que é basicamente isso. Luva, calcinha, sutiã. É muito fácil achar, entendeu? São coisas boas e legais que você pode achar no metrô. Sim. Então, gente, assim, metrô é tudo pra todo mundo. E é isso. Essas são as nossas dicas que a gente tem pra dar pra vocês. Hoje foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Dá like nesse vídeo. Manda pras pessoas que têm alguma dúvida sobre Coreia, porque esse vídeo foi o vídeo mais procedural de dicas e valores e coisas pra se fazer. Sim. E é isso, gente. E comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos respondendo perguntas da Coreia, porque a gente tem muita pergunta mais. E o que vocês querem ver mais sobre Coreia no canal também, porque a gente fica um pouco... Sim, porque além dos vlogs... É, porque além dos vlogs a gente fica um pouco perdido do que vocês querem ver, porque eu acho que o K-pop a gente domina mais. Então fala pra gente o que a gente pode responder de Coreia que vocês querem saber e têm interesse. E é isso, gente. É isso. Me inscreva no canal, dá like nesse vídeo. Um beijo. Anjão!